Olá gente, aqui com o Blog Que Tal, gravando a inauguração do Campo Sintético do Setoró aqui na EQNO 5 barra 7. Essa é uma iniciativa do prefeito Moacir, com o apoio da deputada distrital Luzia de Paula e também do Wilson Oliveira, que é o nosso administrador regional. E também, claro, marcando a presença aqui, o governador Rodrigo Hollenberg, veio inaugurar, né? Eu tô aqui girando pra mostrar pra vocês aqui a dimensão do campo, né? Essa beleza de inauguração de obra, é uma obra que nós estamos aguardando há pelo menos 30 anos e agora com o trabalho do Moacir e a cobrança da comunidade, nós conseguimos alcançar de fato, tá? Gente, lembrando que aqui não é só o campo sintético, tá? Eu vou girar mais um pouquinho aqui ao fundo, pra mostrar pra vocês que tem um ponto de encontro comunitário, né? Mais conhecido como PEC e também um parquinho das crianças. A obra não foi totalmente finalizada, mas já é um avanço e em breve nós vamos ter o parquinho completo. Então vocês vão vendo aqui atrás aqui, ó, comigo, tá? Olha aqui, ó, olha aqui atrás, ó, a PEC e uma parte também de área de socialização do pessoal. E essa área que tá o bairro aqui atrás, gente, é onde vai ter o parquinho pras crianças também, tá bom? Então mais na frente ali, ele vai ser mostrado pra vocês. Toda essa extensão aqui, certo? É um trabalho que nós vamos fazer aqui de projetos sociais e etc. Tudo isso pra benefício da comunidade, tá bom? Olha a extensão, ó, é grande, gente, é grande, é grande mesmo. Então assim, convido aos moradores aqui, principalmente da Equino 5 barra 7, assim também como os demais moradores, os demais, os demais quadros aqui do Setoró, que façam uso do espaço. Espaço é público, é pra nós, gente. Então vamos fazer uso, sabe? Vem bater aqui sua bolinha, vem fazer seu cooper, faz ali a sua atividade física na PEC ali, entendeu? É muito bom, gente. É uma obra que pra nós é um ganho de qualidade de vida, é uma luta que nós tivemos há muito tempo, não só do Moacir, mas como de demais lideranças aqui também do Setor, porque essa área foi um lixão, depois tornou-se um campo aberto, entendeu? Já houve assassinatos aqui, mortes, já teve muita causa de crime aqui, uso de drogas. Então assim, com essa possibilidade agora, tudo vai mudar. E a gente procura justamente é fazer com que os próprios moradores daqui façam uso do espaço pra benefício da comunidade. Se não vai virar lixão ali. Não, mas nós estamos apertando. Tá, é? Coisa ali. Nós estamos apertando. Terminal da sete, no final da sete é que só tem. Pois é, ó. Aqui, as madradoras estão reclamando, ó. Tem que terminar ali, não é? Terminal da sete. Tem que terminar a parte que tá sem nada aqui no parquinho, porque senão vai virar lixão. E dar mais condições pra nossas crianças. E dar mais condições. E olhar também pra aquele mato que tá ali no final do conjunto G da sete. É um matagal muito alto. A mata alta que tem ali é cheia de coisa. Junta barata, junta rato e junta bandido. De frente pro conjunto G ali no final da quadra sete. E é isso mesmo, e ó, prefeito Moacir, vou cobrar, viu? Pode falar, fala pra ele. Administrador Vilso, vou cobrar. Deputada Luzia, vou cobrar. Pra eles passarem no final da quadra sete aqui, ó. No conjunto G, se eles iam matagal. Agora, agora eu vou falar pras senhoras. Nós já fizemos ofício pedindo isso. Já tá feito ofício. Já está protocolado na administração regional. Agora a gente vai cobrar pra quê? Pra ser feito. Sim, nós vamos guardar. Então, mas já deixa registrado aqui, ó. Só que vou cobrar. Só que aconteceu o dia, o administrador saiu de lá e foi lá na frente. Pegou uma proxeta, deu pra gente e disse, é isso aqui que nós vamos limpar. Eu disse, quando? A semana que vem, até hoje. O administrador tá aqui no centro. Mas tá muito bonito o papo. Tá lindo, tá lindo. Gostaram? Gostaram? Gostaram. Gostaram. Gostaram muito, muito bom. 42 anos. Incrível. Legal, bacana. Você caminhada aqui, ó. 5 horas da manhã, a rua exata tá... É bom demais, é bom demais. É pra mim, ó. Cozinha, gente. Eu sou Mário Lima, para o blog Aqui tá UDF. Tchau! 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 Tchau!